Nesse vídeo eu quero apresentar alguns princípios básicos sobre as técnicas que envolvem o processo de montagem dos conjuntos de móveis. Hoje em dia existe no mercado uma diversidade gigante de dispositivos e eu vou mostrar aqui o modo de fixação usando apenas parafuso e cantoneira. Para você que faz os trabalhos aí de casa, caso tenha essa necessidade, você vai precisar apenas de uma furadeira e de uma chave para apertar os parafusos. E com essas técnicas, que são as mais simples do meu ponto de vista, você vai conseguir fazer um conjunto inteiro de mobília. Para a gente começar, eu vou usar como exemplo, nesse vídeo, o esquema de montagem dessa cômoda de duas portas. Antes de chegar lá no processo prático, eu preciso antes de tudo mostrar alguns conceitos para que a gente possa conseguir alcançar o resultado final desse processo de montagem, beleza? Então vamos nessa! A montagem com parafusos envolve duas principais técnicas de fixação, levando em conta que a matéria-prima seja o MDF, beleza? A primeira é a fixação de montagem unindo os cantos daquelas peças que compõem o conjunto de mobília, ou seja, é a junção de uma borda com a face da outra peça. Para esse caso, eu costumo utilizar um tamanho de parafuso três vezes maior do que a espessura do material de montagem. Por exemplo, se a espessura desse MDF fosse de 15mm, eu usaria um parafuso de tamanho 45 no comprimento para unir essas duas partes. Ah, isso não é uma regra certinha não, porque dependendo da espessura do material que está sendo utilizado, talvez você não encontre o tamanho exato de parafuso se for seguir a risca essa regrinha de multiplicar o valor por três. Então assim, caso não tenha o tamanho certinho de parafuso, também pode usar uma medida de comprimento um pouquinho menor ou maior dessa medida referencial de espessura multiplicando o valor vezes três. Bom, nesse primeiro modelo é isso. O segundo modo de montagem é quando faz a fixação de duas partes, unindo essas duas peças entre a superfície e superfície. Ou seja, a união delas acontece pelas laterais e não pela borda. Aqui nesse caso, o parafuso fica embutido dentro das duas peças. E novamente, o tamanho do parafuso vai depender da espessura do material usado no modelo de projeto. Ele precisa apenas ser um pouquinho menor da espessura total do MDF, né? Para que não aconteça da ponta do parafuso passar lá para o outro lado da superfície dessas duas partes que estão sendo feita a montagem. Muito bem, aqui no processo prático, seguindo aquela primeira metodologia de união dos cantos, eu faço primeiro um pré-furo usando uma broca de menor espessura em relação ao parafuso. Porque assim que fizer a passagem desse mesmo parafuso, como tem um furo um pouco menor, ele vai fazer uma rosca, que vai garantir assim o melhor aperto entre essas duas partes. Bom, aqui já não tem mais muito o que explicar, porque o procedimento se repete em todos os quatro cantos dessa estrutura que faz a parte interna do caixote. Para você que nunca fez nenhum tipo de montagem, para fazer esse furo, eu costumo usar uma broca junto de um escariador. Porque quando a gente faz esse furo, também já faz um pequeno rebaixo ali na superfície do MDF, para que a cabeça do parafuso fique embutida dentro da peça. Mas caso você não tenha esse acessório, você vai ter que usar aí duas brocas para fazer esse procedimento. Uma que faz o pré-furo, ou seja, o furo de passagem, e a outra para fazer aquele rebaixo que serve de encaixe para a cabeça do parafuso. Falando agora sobre medidas de diâmetro, tanto do parafuso quanto da broca, eu costumo usar aqui nas minhas montagens, quando o material utilizado é o MDF, a família de espessura com 4mm ali no diâmetro. Por exemplo, o de tamanho 4x20 eu uso para fixar o fundo dos móveis. Já os tamanhos 4x25 e 4x30 eu uso geralmente para fazer a união lateral de duas peças. Os tamanhos de medida, 4x40, 4x45 e 4x50, já costumo utilizar naquela união de canto, né, entre a borda e superfície. E a broca que faz o furo de passagem tem o diâmetro de 3mm. Não tem uma regra certinha não. O que eu levo em conta são referências. Por isso que eu mostrei antes lá os conceitos de possibilidades para que se possa chegar aí num resultado final de montagem. Bom, seguindo. E o segundo método, que é para unir as duas partes que fazem a face entre uma peça e a outra, o esquema vai ser o mesmo. Primeiro faz o pré-furo, usando a broca junto do espariador. E vai precisar se ligar aqui nessa parte, vai cuidar para não fazer o furo, passando a espessura das duas peças, senão vai sair lá do outro lado do MDF, né, a broca ou o parafuso. Outra dica de montagem seria a utilização de um jig que auxilia na fixação. Porque quando tá fazendo sozinho a montagem, às vezes é meio complicado de fixar pelo menos os primeiros parafusos. Então, para isso, você pode usar aí um grampo sargento, né, para fazer a união entre duas peças. E para juntar os cantos, a melhor solução que eu pelo menos acho é usando um jig para fazer essa montagem. Tem para vender aí nas lojas e na internet, meu, vários modelos. Mas também dá para inventar modelos que vão ter a mesma utilidade. Sabe esses pedacinhos de madeira que vai sobrando? Se você pegar aí três pecinhas e cortar elas no mesmo tamanho e fazer uma montagem, como esse exemplo que tá aparecendo aqui na tela, formando esse ângulo de 90 graus, daí você vai ter um acessório para fazer a união desses cantos, né, usando aí alguns simples pedacinhos de madeira, junto de dois grampos, que vão prender firmemente essa estrutura para que você possa fazer a fixação dos parafusos. É um acessório muito simples de fazer, porém muito útil na rotina do trabalho. Ah, e sobre a cantoneira que eu falei lá no início do vídeo, eu costumo utilizá-la para fixação de prateleira e, nesse caso aqui, também a base da cômoda. Depois de toda a parte estrutural montada, fica muito simples de fixar as demais peças usando esse modelo de cantoneira, que, aliás, além de resistente pelo tamanho que ela tem, quase nem aparece, visto que ela fica embaixo da prateleira e da base. Bom, como esse vídeo eu criei mais para que você pegue algumas sacadas de montagem, acabei por nem falando muito sobre o projeto técnico, né, de como foi criado esse modelo aqui da cômoda. Então, vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link para que você possa, lógico, se tiver interesse, baixar um material complementar que eu preparei, que é um arquivo em PDF, onde eu mostro todo o esquema técnico de cada parte que compõe aqui essa estrutura. Então, vai ter os materiais que eu usei, os tamanhos de cada peça, a altura, a profundidade, as medidas de parafuso, enfim. Você pode baixar e fazer uma análise com mais calma, né, de todas essas partes que compõem a estrutura aqui da cômoda. Sobre as portas, assim que tiver disponível a edição do vídeo, eu vou publicar aqui no canal como foi que eu fiz para fazer o revestimento dessa peça usando forma. Então é isso. Espero ter conseguido lhe ajudar sob um breve entendimento nesse processo de montagem. Obrigado por assistir e até uma próxima. Tchau!